Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os benefícios do limão para a saúde e a lenteza. 1. Propriedades nutricionais. O limão é rico em vitamina C, que é uma vitamina importante para o sistema imunológico. Também possui potássio, cálcio, fósforo, magnésio e ferro, assim como outras vitaminas e minerais. 2. Benefícios para o sistema imunológico. De acordo com estudos, o consumo de limão ajuda a fortalecer o sistema imunológico, pois contém antioxidantes, que ajudam a combater bactérias e vírus. Além disso, estimula a produção de glóbulos brancos, que são importantes para combater infecções. 3. Propriedades antifúngicas. O limão contém ácido cítrico, que é um dos ingredientes mais eficazes para combater fungos. Por esse motivo, o suco de limão é frequentemente usado para tratar infecções fúngicas e micoses, como verrugas, queimaduras e micose de unha. 4. Benefícios digestivos. O suco de limão também ajuda a melhorar a digestão. O ácido cítrico estimula a produção de ácido clorídrico, que é um dos principais agentes na digestão de alimentos. Além disso, também pode aliviar problemas digestivos como inchaço, azia e gases. 5. Propriedades diuréticas. O limão contém potássio, que é um dos principais minerais envolvidos na eliminação de líquidos. Assim, o suco de limão ajuda a melhorar a função renal, o que pode ajudar a prevenir problemas relacionados à retenção de líquidos. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. Controle de peso. O limão também pode ajudar na perda de peso, pois tem propriedades digestivas e diuréticas que aceleram o metabolismo e ajudam no processo de queima de gordura. Além disso, ajuda a melhorar a saciedade e a reduzir o apetite, o que também pode contribuir para o emagrecimento. 7. Pele saudável. O limão é um dos principais ingredientes em tratamentos de beleza, pois tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a tratar acne, manchas, rugas e outros problemas de pele. Além disso, também ajuda a clarear a pele e a melhorar elasticidade. 8. Antioxidantes. O limão contém vitamina C, que é um dos principais antioxidantes e ajuda a combater os radicais livres, que são moléculas que podem danificar as células do corpo e contribuir para o envelhecimento precoce. 9. Limpeza. O limão também pode ser usado para limpar e desinfetar superfícies. O ácido cítrico do limão é um dos melhores agentes de limpeza naturais, pois possui propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Além disso, também é um excelente desengordurante. 10. Cabelos. O óleo de limão é conhecido por ajudar a combater a caspa e a hidratar os cabelos. Além disso, também pode ser usado para tratar coceiras no couro cabeludo e ajudar a clarear os cabelos naturalmente. Em suma, os benefícios do limão para a saúde e limpeza são inúmeros. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!